Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Bárbara Fintivo Então eu vou jogar a GTA aqui galera E vai ter uma nova série do canal Se bater 100 likes, 50 por aí, eu vou continuar trazendo essa série E hoje a série vai ser de vida de, meu nome é, vida de taxista galera Tá com mod né, como vocês sabem, só de dinheiro Não tem nada, e a minha é essa Verona aqui ó Foi de XJ, galera eu vou lá fora né Quando eu encontrar uma XJ eu volto com vocês, falou? Voltei galera, consegui achar uma XJ Muito boa aqui ó, pra não dizer que é mentira XJ, ó Vou tentar achar um táxi daqui galera Dá o grau Isso, tem polícia, tem polícia, tem polícia Acho que é um táxi, vai ser esse daqui mesmo Começar agora a nossa vida de táxi Taxista Sai fora moleque Então já tem polícia, já tem polícia, já tem polícia Vai foge, foge, foge Já tem uns caminhos, caminhos já tão atrás Se eu tivesse com a minha XJ ainda, mano Tinha dado fuga nesses pau no cu Vamo lá Quando eu voltar, quando eu tiver sumido da polícia aqui, viu galera Ter despistado da polícia, eu volto com vocês Falou? Pronto galera, consegui despistar eles, agora vamos fazer uma missão Aqui ó Eita porra Rai no meio, meu filho Vem Pra levantar é tudo agora, aqui ó Rai no meio, meu filho Rai no meio, meu filho Rai no meio, meu filho Rai no meio, meu filho